E começou uma aventura de mulheres motociclistas pelo Paraná. A expedição Filhas do Paraná vai percorrer de moto toda a fronteira entre o Paraná e São Paulo. A aventura envolve cinco mulheres que compõem a confraria Filhas do Vento e da Liberdade e outras duas que vão se juntar pelo caminho. Até o próximo domingo elas devem passar por pelo menos oito municípios. O objetivo da viagem é chamar atenção para o Agosto Lilás, que pede o fim da violência contra a mulher, ações preventivas e investimentos em saúde mental. No ano passado, o grupo foi pioneiro ao estabelecer uma rota de mototurismo no estado, percorrendo toda a fronteira do Paraná com os estados e países vizinhos. A aventura deste ano pode ser acompanhada pelas redes sociais da confraria Filhas do Vento e da Liberdade. A gente vai aí com muita ansiedade, não só para levar a bandeira do Agosto Lilás, mas também para aprender com elas, como que elas lidam com isso. E a gente está muito ansiosa, com frio na barriga, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena. E aí A gente está muito ansiosa, com frio na barriga, mas eu tenho certeza que vai levar a bandeira do Vento e 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 do Vento.